Então, Fluttershy, você já pegou tudo? Eu acho que sim Espero que não falte nada É, espero que não falte nada mesmo Porque depois que você sair, eu vou dormir Se você esquecer alguma coisa Vai ter que me acordar Pois é, né? Então tá, eu acho que eu já vou, mãe Tchau, mãe Tchau, Flutters Ai, eu vou aproveitar que ela já foi, né? Espero que ela não esqueça nada Então eu vou dormir Mamãe saiu Ai, meu Deus Tô confundindo tudo de novo Então tá, a Fluttershy saiu, né? Foi pra festa do pijama Mamãe foi dormir Eu acho que eu já posso Fazer uma festa do pijama hoje A festa do pijama Hoje é na casa da Applejack E eu não tenho irmã gêmea pra ser Uma das minhas melhores amigas, né? Então eu acho que tá tudo bem Eu vou falar pra Brutalight pra ela chamar todo mundo Alô? Ah, oi Brutalight Sim, sou eu Fluttershy É, você sabe que hoje tem a festa do pijama E é na casa da Applejack, né? Ah, sim, sim Então Eu queria que você chamasse As nossas amigas pra gente fazer uma festa do pijama hoje É... Uma festa do pijama escondido Vai ser muito legal Tá, então até daqui a pouco Pronto Pronto, ela vai chamar Nossas amigas Agora é só esperar elas chegarem Ai, que demora Essas meninas Meu Deus Ai, finalmente chegaram Podem entrar, meninos Pronto, todo mundo tá aqui? Sim Ok Então Eu vou pegar a minha lixinha Que lixinha? Uma lixinha que eu fiz de coisa pra gente fazer Que as nossas irmãs Que a gente não pode fazer quando tem adulto olhando E quando nossas irmãs estão por perto Então Eu vou lá pegar Pronto, peguei Então eu vou abrir aqui Uou Lixinha, né? Sei Mas é Vai valer a pena, né, gente? Olha só Quanta coisa legal que tem pra gente fazer Bom Então vamos ler aqui Então O que vocês querem fazer primeiro? Tem hora de comer aí? Eu tô morrendo de fome Ai, tudo bem Então vamos lanchar, né? É Então tá, gente Eu vou ver o que tem na geladeira Aqui, gente Tem refrigerante Um pirulito Três balas E dois chicletes Perfeito Eu vou atacar o refrigerante Uhul Então tá Então a gente come as balas depois Ai, nossa Tava muito bom Eu vou ter que botar esse copo na pia Ai Então tá, gente Agora é hora das balas Cada uma pega Alguma coisa daqui Que gosta muito Então tá Então tá Vamos comer, né? Ai, nossa Tava muito boa Essas balas Pois é Mas então Vamos ver alguma coisa Na lista Pra gente fazer aqui Hum Que tal a gente ouvir música? Ótima ideia Então vai lá Pega o celular O som Alguma coisa aí Pra gente vir Tá Vamos lá Esse celular gigante Que serve? Serve Mas da onde você tirou ele? Ai, é da minha mãe Eu não sei como é que ela tem Um celular tão grande Pesado desse Não sei onde é que ela comprou, né? Em que loja que acaba É um negócio tão grande assim Tá bom, né? Mas então a gente agora Quer saber das músicas Liga aí Nossa, a história de terror foi muito boa É, fio que medo que inventei Ah, inventou, né? Sei Ué, eu inventei Mentira, Wimbani Para com isso É sério? Vai, eu sei quando você tá mentindo Você pegou da internet, né? Ai, tá bom Mas foi boa, não foi? Foi Então tá valendo Algumas horas depois Fui eu Erro de gravação Mas finge que não aconteceu isso Tá bom? Já são seis e meia Meninas Meninas Ai, meu Deus Será que eu vou ter que programar Alarm para um minuto agora? É o jeito Pronto Traz esse celular pra cá Pra ver se elas escutam, né? Porque de lá Ninguém vai escutar Tem que esperar isso aqui tocar agora Só um minuto Ai Alarme chato Pra que você botou aqui? Flutechote Ah, pra vocês acordarem, né? Ai, tá tão confortável Levanta-me isso Ai, tá bom Mas pra que você botou esse alarme? Ué Porque já são seis e trinta e um agora, né? Que eu botei esse alarme Então daqui a pouco Minha mãe pode acordar Ao mínimo Que ela pode acordar nesses dias É de É Sete horas Então vocês tem que ir agora Ai, tá tão cedo Não reclamem Vocês concordaram de participar da festa do pijama Foi divertido, não foi? Foi ótimo Mas então agora vocês tem que ir Ai, tudo bem Tchau meninas E tchau gente Uh Uuuu 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 Uuuu